Da janela ao corredor Vinte passos Um cigarro, a mesma cor Um dia pra gastar Quantas portas pra fechar Lavar o cheiro e o gosto Foi a senhora pra voltar Feche os olhos Quando eu for mostrar O meu mundo pra você Que está sempre aqui Em tudo que existia O meu redor Da janela ao corredor Vinte passos Um cigarro, a mesma cor Um dia pra gastar Quantas portas pra fechar Lavar o cheiro e o gosto Foi a senhora pra voltar Vinte passos Vinte passos Vinte passos Vou mostrar O meu mundo pra você Que está sempre aqui Em tudo que existe Vinte passos 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 Obrigado.